Um acidente de trânsito pavoroso aconteceu ontem na região do Jardim das Américas. Aqueles prédios que nós temos ali, pertinho do Estádio Café, uma área muito conhecida, perto do Jardim Santa Rita, Jardim Santiago. E infelizmente um cidadão, ele teria passado por um churrasco. E depois disso, com o caminhão dele na contramão de direção, acabou batendo de frente com o Vectra. A pancada foi muito forte, muito forte. E infelizmente, o motorista do Vectra, não, minto, Vectra não, ômega, né? O motorista do ômega não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo por conta dessa pancada. Pra você ter ideia, cara, da violência que foi o impacto, do jeito que eles bateram, foram de encontro a esses pallets, a esse muro aí, o motorista do carro ficou preso dentro do veículo. Os bombeiros tiveram uma dificuldade muito grande depois que a perícia foi pra lá, que fez os levantamentos, pra poder remover o corpo e encaminhá-lo ao necrotério do IML. O acidente foi registrado na Avenida Lucilio de Held, no Jardim das Américas, com a rua Mário Onken. Um ômega e um caminhão acabaram colidindo. Segundo as informações iniciais no local, o caminhão estaria vindo no sentido contrário ao que estamos. E o ômega seguindo neste sentido. Precisou, então, do socorro do médico do SAMU para dar atendimento à vítima que estava no caminhão. Segundo as informações, o caminhão teria cruzado pelo canteiro central da avenida e colidido contra este carro. A gente pode observar também que estragos foram registrados no muro deste condomínio de prédios. A polícia militar está no local fazendo os levantamentos e, infelizmente, um óbito foi constatado. A tenente Bueno conversou com a nossa equipe. Então, aparentemente, chegou um caminhão aqui, né, vindo no sentido contrário da via e invadiu a via do ômega, né. Então, o ômega estava vindo e o caminhão deu de encontro com ele. O condutor do ômega, aparentemente, de 77 anos, a equipe policial chegou no local e ele já estava em óbito. E o condutor do caminhão está sendo atendido agora pelo corpo de bombeiros. Então, ele estava com uma fala embaralhada quando a equipe atendeu ele, mas isso pode se dar pelo nervosismo, enfim, tudo mais, né. Como ele está sendo atendido, a gente não pode fazer o bafômetro nele, então não pode ser afirmado realmente se ele está embriagado. Tenente, a gente já tem alguma informação a respeito do estado de saúde do motorista do caminhão? Ele está estável, está respondendo, mas está sendo atendido ainda pelos bombeiros, a gente ainda não tem certeza. Com a presença do caminhão do corpo de bombeiros e também outras viaturas que vieram para o local, o trabalho está sendo realizado aqui no Jardim das Américas, neste acidente que foi registrado entre um caminhão que teria invadido a contramão da avenida e colidindo contra este veículo, o ômega. Infelizmente, uma vítima fatal acabou sendo constatada aqui neste local. Os homens do corpo de bombeiros vieram para cá e, inclusive, vão precisar fazer a remoção do corpo do homem que estava conduzindo este veículo. Na chegada das equipes, infelizmente, já foi constatado que essa vítima não possuía mais sinais vitais, a cinemática do trauma bastante violenta, infelizmente, a vítima em óbito no local. No momento, estamos aguardando IML, Polícia Científica, Polícia Civil chegar, para que nós possamos fazer a retirada e a entrega do corpo ao Instituto Médico Legal. Numa primeira avaliação, nós percebemos que vamos precisar fazer uso de enferramentas, não parece estar totalmente presa às ferragens, mas vamos precisar, sim, retirar, visto ali o impacto da colisão ter deformado a parte frontal do veículo. A gente observou que vocês precisaram fazer a retirada do capô também, para verificar algum possível risco no veículo. Sim, nós fazemos ali a retirada do capô para também eliminar o risco da parte elétrica do veículo. Pela colisão, nós sempre desconectamos os polos da bateria, para que não haja nenhum risco de um princípio de incêndio ou algo nesse sentido, sempre que ocorre uma colisão de alto impacto. Relatos de testemunhas apontaram que o caminhão, ele veio pela contramão da via oposta, atingindo frontalmente o outro veículo e causando esse impacto. São relatos de pessoas que presenciaram a situação no momento da colisão. Isso, ele foi encaminhado ao HU. A princípio, as lesões que ele apresentava ficou restrito em região de cabeça e face, ele tinha um ferimento cortocontuso na região de crânio e também ferimentos na região de nariz e boca. Mas ficou restrito somente essas lesões, não inspiram maiores preocupações, mas foi encaminhado para uma avaliação terciária justamente pelo impacto, pela cinemática do acidente. Tenente, por conta dessas lesões, principalmente na região da parte da cabeça, ele tinha alguma confusão mental, algum trauma de crânio, algo nesse sentido que pudesse ser avaliado aqui no local? Pela avaliação do médico, nós pedimos o apoio médico no local, tanto para a constatação da vítima grave que veio, infelizmente, a óbito no local, mas também para avaliação do condutor do caminhão, que foi considerado ali também de gravidade. Foi avaliado que ele estava um pouco confuso, mas ainda assim relatou que ele estava em um churrasco momentos antes desse acidente. Então, ali ele acabou verbalizando essa situação. Estava um pouco confuso, mas nem podemos afirmar que foi pelo impacto. Também pode ser por conduções adversas relacionadas até o ambiente que ele estava antes de acontecer esse acidente. Tenente, ainda sobre o trabalho de vocês, a gente está observando que vocês estão colocando ali na região do muro um tecido ali para que possa tampar também em relação às pessoas que estão no prédio. Isso para preservar a própria situação ali em relação ao falecido. Exatamente, né? Nós temos sempre esse cuidado de preservar a condição da vítima, né? Ela ali está ainda no interior do veículo, vamos fazer a remoção, a entrega ao Instituto Médico Legal, mas sempre fico alerta, né? De preservar a vítima. Tem familiares, né? Que podem se deparar com imagens que ainda não são oficiais. Então, nesse sentido, sempre há uma preocupação do Corpo de Bombeiros resguardar a privacidade dessa vítima e esse momento que é tão grave, né? Infelizmente, muito triste. Então, sempre é importante as equipes nós cuidarmos com a privacidade, com a condição dessa vítima que ainda está sob os nossos cuidados.